Diretamente da Angola pro mundo União Kiko Belech King Ning R.D.R.D.G. J.J. Delubão Faca acontecer Que Luba é Fai Sender Já está Dizem que dá um trabalho, mas aqui tá um a levar qualquer jeito Eu sei que Cacuacu é presente, nunca sabe quanto a levar o incê Nós adianta falar de paninas, se fala de paz, um gão é maté gay Nós adianta procurar coroa, porque desse jeito, um gão já lê vê Hoje o município tá grandier, porque um gão já tá me lê Você sabe que eu sou um tropa, tu ninguém não me traça Que eu sou para ele, tem palanque e também força Para quem competir conosco, então força É Gui de Rodrigues Tem palanque e também força para quem competir conosco, então força Ouvi dizer que Cacuacu tem dono Não ligue Bunguelebangi Che, Kiko Bela tem rei Não ligue Bunguelebangi Ontem falaram Cacuacu tem soba Não ligue Bunguelebangi Não ligue Bunguelebangi 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 Não ligue Bunguelebangi Não ligue Bunguelebangi 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 Os putos que dropam melhor do que eu, chego na boa esperança, eu nunca vi Sou um puto esforçado no game, minha voz, saca que essa reina no sungura Como artista ninguém te conhece, abro que sou rei do Kiko Agradeço Deus todo poderoso, o poder me posto nesta linha terra E qualquer palhaço que entenda, podes ver que eu vou lhe meter na terra Ontem uma roupa desses putos, pica o tipo mosquito que lhes ferra Xopena, playa São puto esforçado no game, minha voz, saca que a Cacuacu tem dono Já está O que dizem que Cacuacu tem dono Não ligue Bunguelebangi Che, Kiko Bela tem rei Não ligue Bunguelebangi Ontem falaram Cacuacu tem soba Não ligue Bunguelebangi Não ligue Bunguelebangi O mestre de artes rimarciais Só do jeito que eles mandam boca parece que cantam melhor do que eu No município de Cacuacu quando se trata de cultura sou eu, sou eu O Lugera perdeu o medo, chegou na pandita a dizer que soba Dizer que soba, goza das telas Melhor é começar a correr, senão vou dar balaço com Pedro Zeguelas Essa força falta de respeito, podes crer que já vai acabar Porque, mas podemos enfrentar Eu não passo noite pra compusitar Atenção é sinal de perigo Esses puto vão levar castigo Ninguém borrou-se pelas calças, passou por trás e dizendo que é rei Até tu pode ser bom no meu puto, mas medo está de descer rei Tudo relo da dele hoje E você quer sempre a série da frente Tá bom fazer rima demais, velho criança vai jogar mete mete Canta pra vocês king e ning Sularam que nem são no norte Filho esperto enviado na terra pra comandar a banda do sul até o norte O Lugera tem joalho, tá vi com onda pra tentar atrapalhar Já me chamo estrela de puto, te ajuste na sabão, não é si pra brilhar Fá cuero Não liga e punga e punga e pangue Não liga e punga e pangue Não liga e punga e pangue Já está! Cuenta mil Suculenta cuanete Suculenta cuanete Gravis! Suculenta cuanete Suculenta cuanete Suculenta cuanete